Marília, por que Sarará, esse espetáculo? Sarará é mistura. Sarará é a possibilidade de troca entre diferentes culturas, entre diferentes histórias, diferentes pessoas, diferentes raças, claro. Mas eu trouxe esse nome porque eu faço isso na minha dança. Eu uso gestos e movimentos das mais diferentes formas de dançar. Aliás, eu sempre falo, existem inúmeras formas de dançar e muitas outras por inventar. Então, o Sarará é um espetáculo em quatro quadros que traz essa linguagem múltipla. É um espetáculo com bastante humor, mas que tem também uma dramaticidade e que é compreensível, muito claro, para todos os públicos de diferentes idades, diferentes classes sociais. O importante para mim é comunicar através da dança. E eu acho que essa mistura que eu fiz em Sarará, comunica. Durante esse processo, o Pernambuco apareceu aí na história de uma... O Pernambuco, eu fui convidada pelo grupo Acupe de Dança e com o patrocínio do Fundo Cultura e cheguei em Recife muito aberta para ver o que ia acontecer. E uma porção de pernambucanos apareceram, pipocavam no meu espetáculo, compositores importantíssimos, como o Iro Lobo, como o Levino Ferreira, enfim, vários outros. E o Imanuel Bandeira, o poeta, enfim, e as danças, os foguetos pernambucanos, que eu não conhecia tão bem e que entraram dentro do espetáculo e se misturaram com danças turcas, gregas, clássicas, modernas, para contar histórias. E o Imanuel Bandeira, o Imanuel Bandeira, o Imanuel Bandeira,